Sem Paz Um pé de paz e harmonia na roça da poesia Quem pede paz, faz a vez Quem é do bem não faz guerra O povo aqui dessa terra É vida, é festa, é folia E eu vim aqui pra viver, pra ensinar e aprender A arte da alegria Levante a mão pra vida em sinal de amor Levante a mão pra vida em sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Levante a mão pra vida em sinal de amor Levante a mão pra vida em sinal de paz No toque da sanfona a festa começou A festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Show, show rodo, show aperreio Show, show, show rodo, sai pra lá que eu tô no meio Show a perreio, que arranca, que esgruda, que manca Que a vida é festa, é folia Que eu vim aqui pra viver, pra ensinar e aprender A arte da alegria Sem paz o mundo não presta Eu vou plantar nessa festa Na emoção com vocês Um pé de paz e harmonia Na roça da poesia Quem pede paz faz a vez Quem é do bem não faz guerra O povo aqui dessa terra É vida, é festa, é folia E eu vim aqui pra viver Pra ensinar e aprender A arte da alegria Levante a mão pra vida Em sinal de amor Levante a mão pra vida Em sinal de paz No toque da sanfona A festa começou Vamos mostrar pro mundo Como é que se faz Chô-chô-chô-rorô Chô-chô-rorô Xô, 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 rô, rô Sai pra lá que eu tô no meio Xô, aperreio, te arranca, te esgruda, te manca Que a vida é festa, é folia E eu vim aqui pra viver, pra ensinar e aprender A arte da alegria A arte da alegria